De fora a fora, entre a região do setor Madre Germana e o setor Garavelo, o que a gente vê é isso aí. O mato está muito alto nas rotatórias, no canteiro central e até nos canteiros das vias laterais. O mato, em alguns locais, tem mais de um metro de altura, o que atrapalha a visibilidade do motorista e também das pessoas que trafegam por essa região. Cansados de esperar pelo poder público, algumas pessoas estão fazendo a limpeza por conta própria. A Eliane mora aqui na região e ela estava dizendo para a gente que a iluminação precária e o matagal vem facilitando a ação de bandidos aqui. Muito roubo, passou das sete horas da noite, é constante. A minha filha até saiu do serviço porque não queria mais, porque tanto roubar a bolsa dela. O grande problema aqui acontece quando os veículos vêm aqui do lado de Aparecida em direção à Aragoiana. Muitos motoristas não conseguem fazer aqui a rotatória e acabam entrando aqui nos comércios. Olha aqui, isso aqui tudo, segundo os comerciantes aqui, André, a barra de ferro tombada já foi um carro que bateu aqui. Olha aqui, todas essas barras foram colocadas aqui como forma de proteção. Mesmo assim, vem acontecendo acidentes. Aqui, por exemplo, próximo à farmácia, já tem várias barras também. Olha aqui, são várias barras de ferro com concreto. Aqui, são várias barras de ferro com concreto. Aqui também, olha, chapa de aço bem grossa. Tem mais aqui, de fora a fora. Até na muretinha, onde ficam os hidrômetros aqui do outro lado, olha aí, eles colocaram essas barras de ferro. Mesmo assim, vem acontecendo acidentes aqui. A gente vai ver um vídeo de um carro que veio em alta velocidade e quase que foi parar aqui dentro da farmácia. Priscila, esse vídeo que a gente vê aí, como é que é? O carro estava vindo do lado de Aparecida e ele entrou onde aqui? Ele estava vindo no sentido Aragoiana, né? E não conseguiu contornar a rotatória porque estava em alta velocidade. E entrou aqui, bateu no trilho, foi o que salvou a nossa farmácia. Ele bateu o quê? Isso. Bateu no trilho e aí o trilho desviou ele, ele capotou aqui no estacionamento da farmácia. Se não tivesse a contenção aqui, ele teria entrado dentro da farmácia e teria destruído o nosso negócio. Inclusive, esse poste aqui da rede elétrica, Priscila, você estava me dizendo que ele já foi trocado várias vezes? Já, já foi arrancado várias vezes, porque caminhão, teve até um caso de uma roda de um caminhão que se soltou e saiu rasgando o plástico aí. De vez em quando tem que trocar esse poste, então? De vez em quando tem que trocar, porque é o que amortece um pouco dos acidentes que acontecem também. Bom, já chegando aqui no setor Garavelo, próximo a um shopping, a gente vê que o movimento é intenso. Tem mato tanto no canteiro central, que divide as duas pistas, quanto no canteiro que divide a rodovia com as vias paralelas. E o grande problema, vamos entrar aqui na pista aqui, com gentileza, para a gente ver que o motorista muitas vezes não tem a visibilidade. Olha aqui, são muitos carros que estão indo aqui. Quando ele vai chegando próximo à rotatória, não dá para ver os carros que estão entrando na rotatória. Olha aí, não dá para a gente ver os carros que estão vindo no outro sentido, porque o mato está muito alto. Olha aqui, tem a imprudência também de motoristas e motociclistas, mas olha a altura do mato nessa região aqui. Está muito alto e é justamente isso que os moradores e comerciantes aqui estão cobrando, a roçagem, a limpeza nessa região para evitar os acidentes.